Acos de vidro no chão dão dimensão do estrago que os bandidos causaram nesse quiosque que fica na Praia do Morro em Guarapari. Dois homens invadiram o local na última terça e causaram um tremendo prejuízo para o Mauro, dono do espaço. Agora o Mauro está tendo que contabilizar o prejuízo e instalar outros mecanismos de proteção para evitar uma nova ação de bandidos, para evitar que criminosos entrem aqui no quiosque dele. Ele contou para a gente que na última terça-feira de madrugada, os bandidos entraram por aqui, pegaram uma garrafa de bebida e com essa garrafa arrombaram a porta de vidro do estabelecimento. Lá dentro foram direto na gaveta do caixa e saíram com ela correndo, isso porque o alarme disparou e assustou os criminosos. Lá dentro eles não levaram nada de valor, mas aqui fora ficou um baita prejuízo. O Mauro estava em casa quando foi despertado pelo alarme. Por volta das 3h20 da manhã, foi quando o alarme disparou no celular e eu olhei nas câmeras e não tinha ninguém dentro do quiosque mais. Eles dispararam, eles entraram rapidinho e correram. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois bandidos saíram correndo, depois de arrombar o espaço. Sensação de você sem saber o que fazer e nem a quem procurar, entendeu? Já cheguei aqui só para contabilizar o prejuízo e mandar fazer uma outra porta e tive que improvisar, fazer uma porta de madeira, porque essas portas são de vidro temperado, leva de 10 a 12 dias para poder chegar a essa porta. Aí improvisei também com o portão e já cheguei gastando de manhã cedo, então a sensação é horrível. O quiosque do Mauro é o 7 e não foi só ele que teve o espaço invadido não, viu? No mesmo dia, o quiosque 3 também foi arrombado. Os criminosos entraram por aqui e levaram algumas bebidas. O proprietário do espaço precisou instalar esses tapumes para reforçar a segurança. O colega do quiosque número 3 ali embaixo também, ele teve o quiosque arrombado, a porta de vidro também quebrada, algumas bebidas furtadas, alguns mantimentos dele, algumas porções já prontas, congeladas também roubaram. A Praia do Morro é considerada uma das principais praias aqui do município de Guarapari. Isso daqui no verão fica lotado, porém, nos meses de inverno, como por exemplo no mês de agosto em que estamos agora, onde faz frio e também chove, esse movimento cai bastante, gerando um prejuízo para quem tem comércio, para quem tem quiosques aqui na praia. Como já não bastasse essa questão, ainda tem o fator insegurança. As contas quase que não fecham, né? A gente está sem faturar desde o feriado da Semana Santa. Então já é bastante tempo, entendeu? Então nós tivemos um mês de agosto atípico, alguns movimentos de final de semana, mas a conta não fecha. É um pouco injusto porque você trabalhar o verão para você se sustentar no inverno, então as contas não fecham. Então não é muito fácil não, entendeu? Não está sendo muito fácil, mas é o que a gente tem para sobreviver hoje. Ainda é tomar um prejuízo desse, né? Ainda é tomar um prejuízo desse. E hoje para mim teve saído mais ou menos 2 mil reais, entendeu? De prejuízo já de cara.